Uma das novidades que facilita nossa vida é a ferramenta de importação de mapa de satélite. Ela foi bem melhorada na versão 2021. Uma outra novidade que é simples, mas que faz muita diferença é a colisão entre prédios irregulares, prédios com cortes não retangulares. Vou mostrar para vocês. Então vou chegar aqui, vou fazer isso de forma rápida. No curso eu mostro tudo passo a passo aqui, é uma visão de novidades para quem já sabe como trabalhar. Então vou clicar aqui no corte e essa imagem aqui é nova, o endereço veio lá do cadastro do projeto. O que mudou? Aqui mudou um pouco, a seleção das fontes. Você pode escolher entre diferentes fontes aqui. No Rio a melhor fonte costuma ser o Google. aqui nós temos agora mais zoom, nós temos mais informações sobre a escala, sobre largura, altura desse retângulo aqui. temos aqui um botão de terminar o endereço do centro do mapa. Isso pode ajudar em certas situações. E o que ajuda bastante é que girar à esquerda e direita. Então eu quero estudar esse complexo de prédios. eu vou girar até alinhar com esse quadro aqui. Então vou girar à esquerda e agora posso entrar com um zoom maior porque eu tenho melhor alinhamento aqui. então ângulo de rotação aqui embaixo menos 105 graus. Claro que isso é depois é corrigido. Se eu alinhar para norte eu volto aqui para vista normal. e pronto. Vou começar com essa vista aqui. A orientação veio transportada para cá e vou iniciar aqui. Então aqui né, o PV Sol mostra a vista do objeto já alinhada com o recorte do mapa. E vocês estão vendo que o sul está aqui para cima, então norte aqui para baixo. Se a gente voltar para vista do terreno, vista superior. ela é sempre orientada para norte geográfico. Então aqui a gente consegue rever onde realmente está o norte. Vou voltar aqui para vista do objeto. E agora vamos estudar esses prédios. pontos. Vou começar com aqui. Esse bloco aqui. Ele é um pouco acima dos outros blocos. Ele tem o corredor que liga os dois blocos retangulares. E aqui deve ter maquinário, deve ter ar-condicionado, elevador, etc. Então vou começar com este bloco aqui. marcar os pontos. Aqui, ó. Feito. Vou ajustar aqui os pontos. aqui também. Aqui. Agora vou tornar tudo retangular. E este é o objeto. Como o corte é irregular, eu tenho poucas opções aqui. Edifício aleatório, altura, vou colocar 23 metros. Aqui clicando em editar, você poderia informar uma inclinação da cobertura e identificar qual a borda de baixo em relação à inclinação. Neste caso é um telhado plano, um telhado plano, tem uma inclinação mínima que o pervisão exige. Então não vou mexer aqui. Eu tenho esse prédio aqui estudado. Vamos ver aqui a vista norte. Olha aqui. Agora eu quero estudar os outros dois prédios que são bem mais fáceis. Então vou voltar para a vista do objeto. Vou tirar esse prédio um pouco do meio, ó. Ele esbarra no canto do mapa. O que é novo agora está na sua versão. Uma coisa simples, mas que faz muita diferença. Eu consigo desativar a colisão. Então posso tirar ele, por exemplo, deste mapa e depois eu posso encaixar ele dentro dos outros prédios. Este polígono eu vou remover para não atrapalhar. E agora eu vou desenhar polígonos para os outros prédios. Escape para terminar o polígono. Vou ajustar os pontos um pouquinho. Sai um pouco errado. Aqui um pouco para fora. Aqui também. Tona retangular. Polígono. E este tudo da objeto. Autor do beiral. Não. Primeiro. Telhado plano. Autor do beiral 20 metros. Vamos ver a vista do terreno. Olha aqui o prédio. Vou tirar ele. Eu vou aproveitar este polígono e puxar para cá. Porque aí eu garanto que os dois prédios estão realmente paralelos. Porque eu não vou mexer na orientação. Só vou mexer aqui nas dimensões. Pronto. Estudar objeto 3D. Telhado plano. 20 metros de altura. Ok. Agora eu coloco de volta aqui este prédio. E coloco de volta aqui este prédio do meio. Tem que ajustar um pouquinho. Tem que tomar cuidado na verdade com a distorção da imagem de satélite. Então isso requer um pouco de cuidado, de experiência. Para você poder ajustar aqui os pontos. Resultado é este. Ficou bem encaixado. Depois dá para trabalhar tudo que está em cima do prédio. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo de um prédio com bastante detalhes. aqui para a vista do terreno. Então aqui tem um prédio com corte irregular também. E a platibanda. E tem várias estruturas internas aqui com módulos colocados. Com caixa d'água. Módulos aqui em montagem elevada, etc. Então isso ficou bem mais fácil com a nova versão. Então essas foram duas das novidades aqui do software PVSOL 2021. E depois eu vou gravar mais vídeos de outras novidades. Uma versão de especulação que acontece pelo prédio com o prédio com o prédio. É muito importante depois. Vamos lá.